Fala galera, olá a todos os fãs, Seattle Games falando mais um vídeo com vocês Hoje é domingo, já sabe, é dia de teatro da comunidade, é dia de Battle Block Theater E vamos aí com o First Playlist, tudo bem? Esse é o nosso vídeo de hoje Mais um pack novo que chega para nós O que eu gosto mais é o vermelho, então em homenagem ao Castle Crash resolvou de vermelhinho Que é o que eu mais jogo, então vamos lá Vamos ver o que é que o nosso humano aqui pretende fazer para a gente, sabe o que é que o pack presta? Ih, caralho, peraí É, se você Yes! Nossa, será que eu não estava esperando não? Ah tá Peraí, agora eu buguei Eu buguei porque eu não estou entendendo o que que Porque para ali eu já vi que tem uns... Vixe Isso daqui é ruim, gente Eu não gosto quando os caras fazem isso, gente Isso daqui é horrível, cara Misericórdia, hein Isso, foi Essa é dura, hein Gente Essa daqui é dura pra caralho Não chega Oh Sim Oh Sim Ah 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 cara, eu sei que eu vou me arrepender disso, mas agora eu fiquei em dúvida vixe gente, agora deu muito ruim porque agora que eu fiz essa cagada aqui eu tenho que me garantir que eu não vou morrer isso, não precisa pular não filho isso, precisa mesmo acertar ali filho da puta é exatamente o que eu queria isso, não precisa não filho, eu vou falar novamente não precisa agarrar cara que trollada cara, você me fez aqui hein sério velho, pra que salvar ali filho não pula não filho porra meu, tô falando pra essa praga ruim pular cara, ele não pula velho agora é o seguinte gente isso tem alguma coisa escondida aqui, será? não porra cara, sério não velho você fica assim admirado cara como o negócio gosta de zoar você meu nossa, esse daqui vai ser ruim hein porque deixa eu ver ele tem que finhar aqui e fazer assim ó falei difícil pra caramba nossa, tinha tudo isso mesmo sério? caralho muito bem escondida hein hum, vixi isso é nóis muito bom tá yes ué qual que é o objetivo? buguei tá ah tá ah tá então vixi minha nossa do céu hein esse vai dar ruim cara é o que eu tô imaginando mesmo é um dos movimentos é um dos movimentos mais difíceis mas esses dois sem sincronia gente é o que tá me cagando aqui entendeu? qual que é o problema aqui? e não para não cara eu tenho que fazer pela segunda vez a mesma coisa isso não precisa não filho não precisa tá não precisa não filho não precisa pular não tá precisa não besteira cara coisa de retardado tá isso aqui é foda pra caralho e aí o bicho não pula nossa cara a gente tá aplauso de alegria ó não pula ele não gosta ele não gosta de pular gente ele tem um uma deficiência mental ele não gosta de pular não adianta ele fala opa não foi certo passa mais tarde tá ele fala eu consigo ouvir isso ele falando isso isso ó exatamente não precisa pular filho da puta isso de novo não precisa não tá pula não tá pula pula aí ó vou até te matar ó de propósito ó pera aí já que você não gosta de pular morre aí mais um pouco morre aí mais você não gosta de pular porcaria do caramba eu tenho uma raiva quando eu tô eu tô fazendo movimento ele não pula é o movimento cara malandro por que que você faz isso ali embaixo você não quer fazer mais é a mesma coisa isso aí isso brilhante obrigado muito obrigado cara ai que criador trouxa gente sério mesmo velho isso bora isso não vai dar agora isso não pula não filho caralho eu fico louco cara quando eu tô falando pra o filho da puta pular ele não esse aqui tava o timer tava desregulado mesmo você fala você fala cara vamos pular faz um favor não quero não passa na nossa manhã deixa eu ver como é que tá acho que agora dá isso dava porque ele não pula cara que bicho arregaçado cara que não sabe pular catfan certinho gente ele não gosta de pular cara é impressionante tô falando eu fiz alguma coisa diferente ó de novo isso agora vem o problema aí boa impossível será mesmo será que é impossível opa tem algumas coisinhas aqui beleza isso daqui é ruim pra caralho velho como é que uma pessoa conseguiria o problema é que o cara gosta desses caramba yes peguei opa o que é que tem tanto aqui nada ah tá porra sério é um velho sério mesmo papo reto que eu tenho que fazer isso né ó ah 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 Como é que eu faria isso, filho? Me diga aí, como é que eu faria? Eu teria que voltar lá em cima Ah, tá, tô voltando já, tá Se for isso que você tá imaginando que eu tenha que fazer Eu já tô voltando, tá Porque vamos ver, seria isso, então? Jogar um negócio aqui Que eu joguei, beleza, e aí? Ah, tá Ah, calma aí Ah, tá Agora, gente, ele quer Sabe o que eu faço aqui? Que eu volte tudo Pra pegar um bolo Já tô pegando, tá 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 bom Já tô pegando três bolos, tá Pode ter certeza Ó, ó Ó o joinha pra você Tô indo lá pegar o Se você puder colocar uns 40 bolos ali Pra deixar mais legal Eu vou em um por um, tá? Capaz, meu, que eu vou pegar esse bolo Rapaz Isso é ultra hard Ai, cara, isso aqui eu vou perder muito tempo Gente, misericórdia, ó Não gosto disso Isso daqui, gente, é uma coisa Que eu desprezo mesmo, cara Ainda bem que ele tá com 4 Porque só faltou ele Ó Até conseguir a combinação disso, gente É muito ruim Beleza Agora vamos ficar Gente do céu Isso é o pack, tá Misericórdia Olha isso, cara Sério que vai ser o pack todo assim? Caralho Não sei Liter Ó Pelo menos Aqui uma parte já foi Mas Olha isso, gente O problema é esse último ali, cara Esse último ali Trancando Aleluia Graças a Deus Se você acha que Que tava ruim Ai, misericórdia Nossa Esse vai ser tenso, hein Gente do céu Pra que isso, cara? Imagina Ih Aí você acha Ah, tá Só isso Não Só isso Caramba Tem mais uma Vai ser pra todos Então, né Esse Mega Puzzle Cara Isso aqui é impossível, gente Sério mesmo Isso é desumano Olha isso Não consigo, cara Aê Boa O que isso mais cansa É o tédio Que é isso Olha Muito bom, cara Já não tava ruim, né? Agora Com uma esteira Nossa, gente Não tem como, gente Não tem como, gente Isso daqui É totalmente Aleatório Se ele deixasse Com 3 Beleza Mas com 4 Cara, isso é muito ruim Já é ruim Com 3 No aleatório Imagina com 4 Pegamos O ruim é saber Qual que é, né, gente Olha isso Beleza Tá, gente Eu vou só finalizar aqui Só pra vocês falarem Que eu não tentei Como é que será Que chega naquele dali Existe Como isso Opa Sem querer um aqui É possível Esse dali, gente Olha Eu vejo Que tem mais pra cá Tem mais pra lá Tô vendo 3 negócios Hãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã Por onde que você está vindo? Eu não estou conseguindo gravar esse daqui É como se ele tivesse uma passagem ali secreta Só que eu não sei de onde que vem essa passagem secreta Tem uma abertura aqui Tem uma abertura aqui que tem que ter Falei? Falei Eu não estou achando Opa Certo Nossa, esse daqui vai ser chato Ah, eu posso cair aqui Ah, tá Eu não posso cair na última ponta ali Ai, cara Misericórdia, gente Tá Aê Beleza Onde que é mesmo? É aqui, né Ah, agora, gente Que o cara criou isso daqui Eu vou te mostrar o outro negócio Opa Vamos ver Vamos ver Olha que da hora, gente Não é muito divertido? Coisa linda, né? Muito bom, né? Olha que da hora, gente Não é muito da hora isso daqui? Não, se você fala que isso aqui não é da hora, cara Você não sabe o que você está pedindo, gente Porque isso aqui é muito bom, cara É bom de você xingar o criador Tudo bem? Então Deixa eu ver aqui como que é 4D Chess Eu não sei Quem que é o criador Mas Eu vou tentar falar aqui Nos dois idiomas Tudo bem? Senhor criador Tá vendo isso daqui? Opa Peraí Vamos voltar lá, né? Porque eu me trolei aqui Apretei o botão errado Vamos lá Tudo bem? Agora sim Vamos lá, gente Para de encerrar o vídeo de hoje Porque esse pack Ele ia estar na descrição Se ele não tivesse colocado Isso daqui Então vamos lá Primeiro Português Senhor criador Desse pack Eu desafio você A passar essa fase Em Um minuto Tudo bem? Por sua conta Um minuto Pegando tudo Morango Bolo Um minuto Tudo bem? Um minuto você tem Para passar essa fase Agora vamos tentar Em Inglês Inglês Mr. creator Mr. creator Of this Level pack I challenge you I challenge you To win To win Your Face And Or Minuto Or Minuto Or Minuto Or Minuto Or Less Inglês 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 The Inglês Puzzle Of This Pack I Challenge You On Minuto For Your Pack On Minuto Your Level Your level Fels In In One Minuto To Win In 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 Is God You Is God Go Pro Player Your God In One Minuto Então, exatamente isso Minha voz está até falhando aqui Já que você é pro player Você vai passar isso aqui em um minuto Senhor criador Pra você provar que você é bom Eu não estou falando disso aqui não Eu estou falando da fase do início You play This level of this Of this beginning At the end In one minute Thank you Great Alright Beleza? Então, em um minuto você vai passar essa fase inteira Senhor criador desse pack E eu espero o seu vídeo aí no Youtube E você pode postar o link pra mim Um minuto Não vou aceitar um minuto e um Pode ser menos que um minuto Um minuto você vai passar essa fase aqui Tudo bem? Já que você gostou de ser o bolzão O engraçadinho Você vai passar essa fase aqui em um minuto Tudo bem? No mais é isso aí Galera, se gostaram do vídeo Deixa seu like nele Se inscreve no canal Se não me ajuda muito Comente o que você achar E nos contamos semana que vem Com mais um pack Que seja possível de passar Não esse desastre Então, até a próxima Falou Tchau, tchau 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 Tchau